Era uma vez um menino que se chamava Peter Pan. Ele vivia na terra do nunca com sua fadinha Sininho. Um belo dia, Peter Pan foi voar por aí e começou a escutar uma voz doce. Era a voz de Wendy. Quem é você e como chegou lá em cima? Sou Peter Pan. O que você está fazendo lá em cima você pode cair. E o programa Por Aí hoje veio acompanhar uma festinha muito especial. Estou falando da festa de final de ano da Escola Aconchego aqui da cidade de Indaiatuba que apresenta hoje um belíssimo espetáculo com o tema Peter Pan. A escolha do tema Peter Pan é quem nunca sonhou em um dia ser criança sempre, né? E todo mundo que assistiu aqui hoje lembrou de quando seus papais liam seus livros. E foi encantador. Assim como as crianças, eles assistiram o filme, a gente apresentou os personagens. E eles curtiram cada momento. As coreografias foram complexas e eles deram conta. Foi tudo feito com muita diversão e o resultado foi essa apresentação maravilhosa que vocês assistiram. Eu estou nos bastidores aqui e quem eu encontro? Capitão Gancho. Pode dar uma palavrinha com a gente? Tente tirá-la. Olha só que bacana, gente. Professor Maurício é um talento, educador físico, que é muito parceiro da Escola Aconchego, né, professor? Sempre. Essa escola está de coração. Há três anos a gente está fazendo esse trabalho muito legal. Um profissionalismo muito bom, um capricho incrível. Uma dedicação e um carinho com essas crianças. É demais. Bom, eu pude acompanhar um pouquinho do ensaio de vocês. Foi muito bacana. Como é para você trabalhar com essas crianças? Nossa, trabalhar com elas é fazer realmente um resgate, né? A gente volta e vem uma energia muito boa para a gente. É um retorno instantâneo trabalhar com eles. Eles são muito verdadeiros. Falam realmente o que estão sentindo, estão pensando. A gente volta e vem uma coisa bem boa. E no instante você é boa. Leve o Natal na checa. É uma noite para mostrar um pouco do nosso trabalho, né? É uma noite para celebrar. Para fechar com chave de ouro tudo que a gente vem plantando, vem colocando a nossa sementinha em cada ano das crianças na nossa escola. Vocês vão poder ver um pouco da nossa musicalização, da nossa expressão corporal, das crianças que agora estão formando, né? Que estão com a gente desde bebê. A maioria das crianças que estão aqui chegou para a gente tinha quatro meses, cinco meses de vida. E agora eles são formandos. Estão aqui lendo o juramento, lendo as homenagens da noite para mostrar para os pais que a sementinha plantada lá no começo, hoje floresceu. A cor da garotada é tempo de aventura. Como a flor entra em nuvens e fazer muita loucura. Como sempre, né? Eu aconchego, arraso no que faz. Acho que as fantasias, né? Essa vez, esse ano, acho que... Claro que os outros anos também foram maravilhosos, mas esse ano eles capricharam. A gente fala que a nossa turma, né? Que é do infantil, que está saindo agora, é o xodozinho da escola, né? Porque a Maitê, mesmo a minha filha, está desde os três meses, né? O pessoal chamava ela até de mascotinha da escola. Então, assim, a gente adorou. Eu achei tudo muito lindo, muito bem feito, muito bem elaborado. A Solange e a Márcia, a equipe, estão de parabéns. E a gente vai sentir muita falta. Com certeza, muita falta do pessoal. A Márcia, a Márcia, a Márcia, a Márcia. A Márcia, a Márcia, a Márcia, a Márcia, a Márcia. Ah, foi muito emocionante, acho que não tem como ser diferente, o capricho da escola, o cuidado delas, a dedicação e tudo isso se resumiu aqui, foi maravilhoso, a emoção é muito grande. O coração vem aqui na boca, a gente fica muito feliz, isso é uma realização para os pais mesmo, ver o filho se apresentar e a super produção que a escola fez, então de parabéns à equipe do Aconchego. Nossa, para mim é muito gratificante, né? Porque eu recebo essas crianças todos os dias, com o maior carinho, o maior amor que eu tenho por eles mesmo, participar dessa festa que para a gente é muito bacana. A gente está muito feliz, foi o primeiro ano que o Heitor participou, que ele está no mini maternal ainda, né? Ele está lá desde os seis meses no Aconchego. Assim, a gente fica muito feliz sempre, deixa ele super bem, porque ele adora a escola e a mamãe trabalha tranquila, o papai também, né filho? Realmente foi um momento especial mesmo, e é interessante ver a dedicação da escola, a dedicação das tias e o tempo de dedicação também das crianças também, que fizeram um trabalho muito bonito para a gente assistir. Nossa, a gente fica muito emocionado, o ano passado foi a primeira vez que a gente participou com ela no mini maternal e é uma graça e cada vez se supera, assim. É muito emocionante, as crianças se envolvem, a gente se envolve, é muito legal. Ver eles crescendo, ver todas as fases que eles passam, é muito importante para a gente ver isso. É, a gente acha que é uma produção bastante boa, muito bem organizada, eles dão um jeito de encontrar um papel para cada criança e cada criança fazer parte. Eu acho muito bonito, muito emocional. Hoje foi uma noite realmente mágica, um espetáculo maravilhoso. Agradecemos a presença de todos, a confiança dos familiares e amigos que sempre nos prestigiam. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos, a confiança dos familiares e amigos que sempre nos prestigiam. É um prazer a gente estar aqui nesse momento para fechar, né, brindar, né, um ano letivo maravilhoso. Então dá para ver um pouquinho do nosso trabalho, tanto da questão corporal, tanto da questão musical e a questão pedagógica. Porque agora os formandos vão mostrar tudo o que eles aprenderam neste ano de aconchego. Então é muita alegria, é muita satisfação de mostrar que a nossa escola é uma escola séria, uma pedagogia de qualidade e com aquele toque de aconchego que só nós temos, que é tudo feito com muito amor e dedicação. Solange, essa é uma noite mais que especial, porque além dessa festa maravilhosa também é a formatura do seu filho, né? Sim, sem dúvida alguma, essa noite é muito especial para todos nós, porque são dois sentimentos completamente diferentes. O sentimento de satisfação por ter cumprido com o nosso dever de ter entregue essas crianças preparadas para o Ensino Fundamental 1 e ao mesmo tempo uma certa tristeza, porque são anos de dedicação, de carinho e de acompanhamento a essas famílias. Então eu tenho crianças que estão conosco desde os dois meses de idade e hoje estão completando seus seis aninhos. E uma emoção maior ainda, porque hoje é a formatura do Gabriel e para nós é uma satisfação muito grande. Eu gostaria de agradecer também, em nome da Educação Infantil Aconchego, pela participação de todos os nossos colaboradores, que trabalharam com bastante empenho e dedicação já há muitos meses para que esse evento acontecesse. Por mais que o personagem principal não queira crescer, o crescimento faz parte da nossa vida e a Escola Infantil Aconchego contribui para o primeiro passo na formação dessas crianças.